Território do calçado, onde você encontra todos os tipos de calçado, traz pra cá um ônibus, uma van, enche e vem conhecer tudo o que tem aqui. Hoje nós vamos conhecer a Flambiane, gente. Eu sou apaixonada por essa loja. Tem um conforto, todas as sandálias, os sapatos que tem aqui, que vocês não imaginem o conforto que é essa loja. E fala pra mim, há quantos anos que nós temos a Flambiane aqui no território? 18 anos. 18 anos, então realmente tem qualidade. Tem, bastante qualidade. Pra estar aqui 18 anos, né? Mas fala pra mim, quanto brilho, conta pra mim. Bastante brilho na papete, na sandália, no salto da sandália, em cima do pé. Eu falo assim, ó, né? Não cortando você, mas o brilho nunca cai da moda, amiga? Não, faz três anos já tá usando o brilho e tá continuando e vai vir o inverno, o inverno vai ter na sola do coturno. O coturno vai ter brilho na sola. Porque eu tô mostrando aqui, nessas papetes, tem brilho também na sola, né? Tem na sola da papete e tem no salto da sandália. Gente, olha só o salto dessa sandália aqui. Vou até pegar ela na mão. Olha o salto dessa sandália. É um salto totalmente diferenciado. É salto quadrado. Como que fala pra esse salto aí? Esse é salto triângulo. Gente, como mudou tudo. E eu percebo também que tem conforto, não é verdade? Tem. Bem conforto. É bem confortável. Hoje as pessoas buscam o quê? Muito conforto. Então tem muito brilho. E desse lado aqui que nós vamos mostrar já pra você, eu tô vendo também muitos aqui. É sem brilho, mas é? A platform. Platform. Ai, que chique. Como que é o nome? Flatform. Ah, tá. Conta pra mim numeração, o pessoal busca. É do 34 ao 39. A palmilha é comfort. Tem com traseiro e sem traseiro. E o pessoal gosta, assim? Calça bem? Calça bem. Gosta bastante. Pra quem quer conforto no pé, tem que pedir o quê? Flatform. Com palmilha só. É, palmilha comfort. Com palmilha comfort, né? Também, gente, o povo fica inventando cada moda aí que eu vou falar pra você. E eu quero mostrar aqui. Aqui também já tem, olha, o coturno, já tá com bota. Já tá aí. Já tá chegando o coturno e botas. Atacado, varejo, piques. Como que vocês trabalham? É cartão. Então, a gente manda link pra cidades de fora, piques e cartão de crédito. Então, quem tá nos assistindo de outra cidade, pode entrar em contato com vocês. Que vocês também, né, mandam todo o pedido. Não tem problema nenhum. Sim, manda pela transportadora, pelo correio. Não tem problema. Não tem problema. É só vim gastar, não é verdade, né? É só vim gastar. Uma loja que tá aqui há mais de 18 anos, realmente, nessa, você pode confiar, tá? Então, tem também aqui, ó, a estrelísia. Estrelísia. Você que curte uma sandália, um sapato em couro, gente. Eu entrei aqui nessa loja. Você sente o cheiro de couro que tem aqui nessa loja. São couros legítimos, né? Couros legítimos. E olha só. E parcelamos até em 10 vezes, hein? Sem juro. E à vista, você tem 5% de desconto, né? E também 5% de desconto no Pix ou dinheiro, gente. Hoje, Pix já é dinheiro, mas tá difícil a turma ter dinheiro, né? O pessoal hoje tá andando mais com Pix. Mas se você tiver o din-din na mão, é 5% de desconto, não é verdade, né? E aqui também nós temos atacado e varejo, tá? Olha só aqui, ó, uma promoção de sandália aqui de R$159,90 por R$109,90 em couro, tá? É isso que eu gosto de deixar bem claro pra você. Olha essas daqui também, gente. Esse salto, é a Anabela que fala pra esse salto, né? Gente, é super confortável, tá? Olha só esse estamanco, que lindo que é. Olha a variedade em cores que você tem aqui, tá? Nós temos uma variedade em salto. Nós já temos botas aqui, vocês estão vendo que já tá chegando muita coisa em bota aqui. Bota de cano alto, bota de cano curto também você encontra aqui. Você encontra também, olha, mais variedade em bota. Você encontra também sapato, olha aí, bico fino, gente. Olha só o pês-ponto que tem nele em couro. Chiquérrimo, chiquérrimo. Olha essas daqui, gente. Olha esses, que coisa mais linda em couro, gente. Deve ser super confortável. Olha esse estamanco. Gente, só de pegar na mão, você vê mesmo que esse é couro legítimo. Nós temos sapatilhas também em couro legítimo pra você. Tem pessoas que adoram uma sapatilha, né? Olha só, variedades em sapatilhas. Temos também aqui, olha cada sandália que tá na promoção, de R$ 149,90 por R$ 99,90, tá? Olha a variedade que nós temos aqui em sandálias, né? Uma variedade muito grande, tá bom? E tem aqui também, olha, antes, quero mostrar pra você, olha só, ó, essas sapatilhas, bico fino, tá? Couro legítimo de R$ 169,90. Então, quando você vem aqui pro território do calçário, você vem aqui na estrelícia. Por quê? Porque aqui você encontra qualidade e preço bom, né? Você que é de fora, eu não me canso de falar, traga suas amigas, traga seus parentes. Nós temos praça de alimentação aqui, estacionamento próprio. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio, tá? Agora, quem gosta de bolsa, gente? Mulher hoje, ela tem que combinar a bolsa. Então, eu tô falando pra você onde você vai encontrar as belas bolsas, na Belanina. A Belanina, eu conheço essa loja porque eu tenho bolsa daqui e eu estou precisando comprar outra bolsa, porque também a bolsa não pode ser eterna, né, minha amiga? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A bolsa não pode ser eterna, né? Não, tem que sempre estar variando pra compor o look, fazer os detalhes do conjunto, né? Apesar que a bolsa aqui, ela é muito boa, se deixar, não vai acabar nunca. Mas que nem você disse, a mulher gosta, né? A mulher vaidosa gosta de compor aí o look que ela tá usando. Vamos falar de bolsa antes de ficar aqui falando. Conta pra mim as bolsas que nós estamos mostrando. Já estamos recebendo coleção outono-inverno, as cores mais diferenciadas, né? Agora pra esse outono, os tons de marrom, de off-white. Vai vir bastante azul marinho, que são cores bem tradicionais, verde, militar. E também as cores mais despojadas, que são os metalizados, prata velho, bronze, ouro velho, que vai usar bastante. Enquanto ele tá mostrando, hoje eu quero fazer um pedido pra você. Qual seria uma bolsa aqui que eu não erro? Assim, dependendo do look que eu estou, pode até pegar pra mim, né? Que eu vou até, né? Pega pra mim enquanto ele mostra tudo. Uma bolsa eu quero mostrar pra você que qualquer situação... Olha como ela entende, gente. Ela entende mesmo, né? Uma bolsa que eu não vou errar. Olha a bolsa que eu não vou errar. Isso é verdade, gente. Essa bolsa aqui, eu não erro. Por que será que eu não erro nessa bolsa aqui? Conta pra mim, por que que eu não erro nessa bolsa? Ela é uma cor clássica, que combina com qualquer look, mesmo ele sendo estampado, sendo cores mais coloridas, né? E também é uma bolsa super clássica. Então, qualquer roupa que você estiver usando, jeans, vestido, uma roupa mais social, você não vai errar no look. Tá vendo, gente? Fica a dica aí pra você. Você não erra no look. Agora eu tô vendo muitas bolsas coloridas. Conta pra mim. Sim, ainda temos bastante... Espera aí, vamos aqui. Fala. Ainda temos bastante bolsas coloridas, né? Que também vão continuar nesse outono e inverno, tá? Aí temos algumas peças em promoção ainda, que são as últimas peças que ficaram da coleção de verão. Por apenas R$ 99,90. Isso, por R$ 99,90. Algumas lá no fundo por R$ 179,90, que são bolsas maiores. Então, tem bastante diversidade, modelo, cor. Eu tô vendo. Tem do tamanho que eu quiser. Aqui eu vou encontrar as bolsas aqui. Essas aqui tá por R$ 179,90 e ainda no cartão. E isso dá pra fazer à vista, parcelamento também. A loja toda no preço de atacado pra pagamento à vista. Ou parcelamento com parcela mínima de R$ 50,00 até em seis vezes sem juros. E eu tô vendo muita variedade em bolsa aqui, né? Eu também quero mostrar pra você aqui, ó. Essas são mochilas, as que estão lá em cima, são mochilas de costa. Conta pra mim. Isso, aqueles modelos na parte superior são todas de mochilas. Dá pra usar tanto ela como bolsa transversal e também como mochila de costa. Que hoje a mulher gosta de coisa prática, né? Então, dá pra usar com tudo. E eu tô vendo promoção lá de R$ 139,90 e de R$ 159,90. Isso, são modelos um pouco menores do que essas que nós falamos de R$ 179,90, tá? Mas também são modelos bem despojados, todos da atual coleção. É que ficaram algumas peças só, então ela já colocou na promoção pra gente poder ir recebendo a coleção nova e ter um pouco mais de espaço. Esse que ele acabou de mostrar é cabo de madeira? Isso, ela é madeira mesmo, com pedras naturais. É uma bolsa bem despojada. Legal, gente. Aqui nós temos assim, ó, todos os tipos de bolsa que eu posso encontrar, né? Como vamos lembrar o nome da loja pro pessoal? Bela Nina Bolsas. Tem o Instagram, o Facebook. É assim. E só entrar, que a gente despacha pra todo o Brasil e faz entregas em Jaú também. E tem atacado, varejo, é só varejo? Como que é? Atacado e varejo. Atacado e varejo. Os dois jeitos. Ah, legal. Eu quero mostrar antes de ir embora também, essas daqui, ó, eu falo assim, o que que é? Pra levar celular, o que que é? Me explica. Isso, esses modelinhos são portas celulares. Aqueles modelinhos bem básicos pro dia a dia. Ah, quer ir no supermercado. Que faz falta. Isso, que faz falta. Pra ir no supermercado, uma coisa mais rápida. É só colocar o celular, a chave do carro, o dinheiro, o documento e tal. E tá com preço bom, tá por R$ 79,90. Gente, e é em couro? Tem umas que é em couro, como que é? Couro é na outra lateral. Aquela outra lateral são todas em couro legítimo. Couro legítimo. Temos carteiras? Temos carteiras masculinas, femininas, pra todos os gostos. É uma loja que você entra aqui, você precisou de bolsa, de qualquer maneira você vai encontrar? Sim, de todos os estilos e gostos e pra todos os bolsos também. Gostei do que ela falou, pra todos os bolsos. Isso que é mais importante. Então, corre pra cá, corre pra Belanina, aqui no território do calçado. Eu tenho certeza que você não vai encontrar preço melhor do que aqui no território do calçado. E aí Tchau, tchau.